Salve, rapaziada, de boa, tá querendo conhecer o Herói da Fute, tô aqui no ginásio da federação pra gravar grande final aí, sub-16 do Metropolitano Série A1 Corinthians contra Palmeiras, esse jogo é bom, prevenção lá em Série A2 Quem quiser contratar pra gravação, filmar, nos chama no ar e diz aí, beleza? Tô cuidando também pra dar um vídeo específico de alguns atletas individuais, quem quiser contratar aí, dá um salve também que a gente conversa depois, beleza? É isso É isso Já começou a brigar já, nem começou o jogo, cara Mano, ele é mó bom o kick e ele quer ficar brigando, biado, porque ele vai formar um cartão amarelo feio E aí 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 A galera está salvando aqui, a galera do caminho já está salvando, vai brincar aí. Nossa, estamos logo no chão. Vamos lá com o Leôncio. Nossa. O ganho era muito bom o palco. Nossa, estamos logo no chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Não sei se eu vou jogar com eles. O jogo está pesado. Voltou aí, olha. Jogo do tempo. vamos ver o que vai levar melhor nessa, o jogo está bom calma, calma, o bagulho já jogaram estou voltando, voltando vamos ver, 12 segundos de busca vamos ver, o Bebezão vai entrar e vai decidir é a unha, quase ai que bom vamos ver 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 Obrigado. 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 Não foi falta, Choco? Caralho, chocolate, maldito. Sem falta clara agora. Parabéns, Palmeiras. Palmeiras campeão sobre o presidente. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, pessoal do Cláudio do Sul. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Vamos junto a nós para se apoiar. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. O pessoal tá chorando. Ana da cabeça. Caramba! Vamos pra cima. Fogo! Fogo! Obrigado.